Volkswagen Gol 2019 automático. Neste vídeo vamos apresentar todas as informações técnicas sobre essa nova versão do Gol 2019 com uma transmissão automática de verdade, com conversor de torque, seis marchas e é uma transmissão que aposenta definitivamente aquelas caixas automatizadas iMotion, não são mais oferecidas nem no Gol nem no Voyage. A partir dos 1 minuto e 45 segundos deste vídeo nós mostramos também o comportamento dinâmico do Gol automático tanto em uso urbano quanto em estrada. Em relação a preço, o Gol automático tem preço sugerido em agosto de 2018 de R$ 54.580,00, ele é o carro automático com motor 1.6 mais barato do mercado brasileiro, vocês estão vendo aí a manopla de transmissão automática de seis marchas com função Tiptronic, então ele permite que você troque marchas tanto pelo sistema Tiptronic quanto pelos Shift Paddles no volante desde que você tenha um opcional que é o pacote Urban completo e o pacote Interativo. Esse modelo que nós estamos mostrando, ele é um pouco mais caro fica em torno de R$ 59.600,00 porque ele tem esse pacote Urban e conta também com o pacote Interatividade que traz essa central multimídia com tela de 6,5 polegadas, essa tela já é sensível ao toque, traz um sistema de navegação integrado, porém ela permite também que você possa fazer o espelhamento de tela via Apple CarPlay e Android Auto você tem um volante com comandos multifuncionais, revestido em couro e aí uma manopla de transmissão. Então agora vamos ver como que o Gol automático se comporta em estrada e em cidade. Então pessoal, vocês estão vendo aí o Gol 1.6 MS automático, linha 2019, o novo lançamento da Volks para a gama Gol agora é a versão topo de linha, chega em versão única, esse carro aqui parte de R$ 54.580,00 esse modelo que nós estamos mostrando é um pouco mais caro porque ele conta com alguns opcionais especificamente o pacote Urban completo que traz volante com comandos multifuncionais rodas de alumínio, faróis de neblina, enfim, uma série de recursos adicionais e ele traz também essa central de informação e entretenimento que faz parte de um pacote chamado Interactive e ele tem um preço adicional de R$ 2.000,00. Então com todos os opcionais, esse carro aqui custa R$ 5.000,00 a mais do que o preço básico, né? Então o preço básico R$ 54.580,00 você põe mais R$ 5.000,00, esse carro aqui sairia R$ 59.000,00 talvez um pouquinho mais caro por conta da pintura metálica, mas o carro realmente ficou muito bom esse modelo do Gol, ele conta com o motor 1.6 bem mais potente que o motor 1.6, ele tem o convencional motor com 120 cavalos e com etanol 110 com gasolina, né? Esse motor, ele é o mesmo usado no Polo, né? O conjunto mecânico inteiro, né? O câmbio automático AIS 26 marchas, conversor de torque com opção Sport, possibilidade de você fazer trocas manuais aqui, tá vendo? Ou você passa a operar. Agora, o carro, olha a estabilidade dele e ao mesmo tempo uma coisa super interessante é que o motor funciona muito suave, né? Você observa aqui que você pode enfiar o pé que ele vai muito bem, é um motor que não vibra, não tem vibração nenhuma, é um motor de funcionamento realmente muito suave, né? O conjunto câmbio também são praticamente imperceptíveis, você não percebe a troca de marcha, tão evoluído que é essa transmissão automática de 6 velocidades AISing aqui, que já é usada na Volks em outros carros, no Jetta, no Golf, e é usado em outros carros fora da Volks também, né? Então o carro realmente ficou muito bom, o Gol 1.6 MSI, ele, segundo a Volks, segundo dados os carros oficiais, né? Com o etanol ele acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos, com 10,7 com gasolina, velocidade máxima em torno de 185 km por hora, ele tem o consumo, segundo o Inmetro, é 7.7 km por litro de etanol em cidade, em estrada 9,6, com gasolina ele faz em torno de 11,5, segundo o Inmetro, e chegando a 13,6. Então, um consumo bom para um carro desse nível de potência e conforto, né? E também pelo fato de contar com câmbio automático. Eu acho que a única coisa que faltou nesse carro especificamente é um piloto automático, acho que carro automático tem que ter piloto automático e ficou faltando também um descansa-braço central, podia ser inclusive aqueles pendurados no banco, eu acho que seria mais do que suficiente, porque realmente o Gol é um carro que não é tão largo, né? O Polo mede 1,75m de largura, esse carro aqui mede 1,68m, então para você colocar um porta-objetos aqui acaba comprometendo um pouco a questão de espaço interno, então é factível você esperar que ele não tenha isso. Então você colocar um porta-objetos aqui ia ficar uma coisa meio estranha, porém um descansa-braço aqui que fosse retrátil colocado no banco, como é, por exemplo, no Hyundai HB20 ou mesmo no Toyota Etios eu acho que já tenderia muito bem e ampliaria significativamente o nível de conforto do motorista sem que isso incorresse em preços, em elevação muito pronunciada em termos de preços. Então, mas fora isso, eu acho que nessa faixa de preço aí, até R$ 55, R$ 60 mil, é difícil bater o Gol pelo conjunto mecânico, pela construção, qualidade de construção e o conjunto mecânico, 1.6, 16 válvulas você vai pegar o Etios, é motor 1.3, tem a versão 1.5, mas é muito mais cara. O Onix, esse aí da frente, motor 1.4, com 8 válvulas, um motor muito limitado se você comparar com esse carro aqui. Eu sei que tem um pessoal aí que fica com mimimique, acabamento, não sei o quê, mas é o pessoal que confunde você ter um painel muito, às vezes você ter um painel muito rebuscado e o acabamento é ruim, né? E as pessoas, às vezes, confundem isso. É um acabamento que você tem que analisar, uma questão da montagem, da qualidade da montagem, se a montagem é precisa, se não tem rebarbas. Isso denota a qualidade de acabamento, é um acabamento que ao longo do tempo, ele vai ficar, ele não vai, o carro não vai ficar barulhento, nem nada, entendeu? Então, isso que tem que ser avaliado. Não se tem um detalhezinho cromado, mas que isso aí eles colocam quando está muito rebuscado, muito, é porque ele está querendo esconder alguma deficiência de montagem. Pode observar. Então, vocês estão observando a gente andando aqui em uma via de paralipípedos, você não tem ruído interno, tudo bem, é um carro novo, não era para ter mesmo, mas o padrão de acabamento interno é muito bom, do Gol e do Voyage, você observa as peças muito bem montadas, precisão na montagem, ao mesmo tempo, plásticos de muito boa qualidade, sem rebarbas. Então, o acabamento interno realmente excepcional. Importante considerar que eu vejo que aí o pessoal fica com um mimimi, com relação a um carro abaixo de 100 mil reais que tem soft touch. Aliás, tem um, é o Golf, o único. O resto, não tem nenhum outro carro, inclusive tem carros bem mais caros, como o Cruze, que não tem soft touch. E o pessoal fica com um mimimi, com um soft touch. Eu não vejo necessidade. É uma coisa que, inclusive, está meio que saindo de moda na Europa. Os carros mais caros ali, os carros nem estão mais usando isso, estão usando plástico texturizado, que atende muito bem no sentido, porque hoje a tecnologia, ela mantém o carro silencioso, com buchas de pressão, sem a necessidade de você utilizar um material que, ao mesmo tempo, com o tempo, ele pode até se deteriorar mais do que um plástico de boa qualidade. Então, sim, acho o acabamento interno do Gol espetacular, muito bem feito, muito bem executado. E, ao mesmo tempo, não precisa mais do que isso, para um carro popular. Eu gostei demais do Gol com câmbio automático. Ficou muito bom. No final do vídeo, o Gol 1.6 MSI automático agradou muito nesse teste que nós fizemos. Vocês estão vendo aí uma versão na cor preto sólido, com o pacote Urban completo, então as rodas de 15 polegadas. E vocês vão ver que, na traseira, você tem a identificação de se tratar dessa versão automática, por conta do emblema MSI e o escrito automatic embaixo. Esse carro, além da transmissão automática de verdade, ele ganhou um motor 1.6, com 120 cavalos, com etanol, com 165 Nm de torque. Ele acelera de 0 a 100 com gasolina em 10,7 segundos, atinge uma velocidade máxima de 179 km por hora. O consumo do Gol em cidade é de 11.1 de gasolina, 13,6 em estrada. Lembrando que, além do Gol, a transmissão está disponível também para o Voyage automático, com um preço começando em R$ 59.990. Para quem precisa de maior porta-malas, o Voyage é uma opção interessante, já que ele tem a mesma dimensão em termos de entre-eixos e largura, porém tem um porta-malas com 480 litros.